Hoje a noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível O Asari videogame O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides Mas a família desafiou sua inteligência e venceu Alô, errada de patrulha Mas siga agora! Asari videogame, o inimigo que todos querem ter O Asari da Asari